Em Mateus, no capítulo 28, Cristo nos faz uma promessa muito bonita. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta promessa, como ela chega em você depois de 140 dias de distanciamento social por conta do coronavírus? Ela é capaz de romper com a solidão que experimentas? Solidão, esse é o tema de nossa meditação e oração. Algumas pessoas até gostam de estar sozinhas e sentem-se bem assim. É o que chamamos de solidão voluntária e Cristo a recomendou como boa espiritualidade quando diz ao orar, retire-se para o teu quarto e feche a porta. A solidão também é sentida como o vazio da alma. São as pessoas que se sentem sozinhas quando estão rodeadas por pessoas na rua, em festas e também na comunidade de fé. Ou são aquelas pessoas que trabalham o dia todo, todos os dias, para preencher esse vazio e fugir deles. E é também aquelas pessoas que são obrigadas a ficar sozinhas. São pessoas doentes, idosas, de rua e as que sofrem o impacto do isolamento social. Não podem receber abraços e também não viver a comunhão. É a solidão involuntária. Cristo a experimentou quando na cruz clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? As duas últimas formas de solidão, especialmente estas, precisam de cuidados. Por isso, medite nos seguintes conselhos. Primeiro, o conselho da fé. A fé crê na promessa que torna concreta e palpável a presença de Deus. É Ele quem nos diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa promessa, ela pode ser vivida no silêncio da oração. O segundo conselho é o da psicologia. Ela recomenda conhecer-se profundamente. A solidão que perturba é quando uma pessoa se vê sozinha, mas não está contente consigo mesmo. Então a psicologia recomenda, seja uma boa companhia para você mesmo. E o terceiro conselho é destinado às pessoas que lidam bem com a solidão. Agradeça a Deus por essa dádiva em tua vida e quebre a solidão de alguém. Mande uma mensagem, telefone, dê um alô. Normalmente tudo o que uma pessoa solitária precisa é de um gesto de solidariedade. E sim, se necessário, não hesite em procurar uma ajuda profissional. O Centro Social Eleodoro Hesse pode te ajudar. Oremos a Deus. Deus de amor, afasta de nós a solidão. Permite-nos encontrarmos conosco mesmo. Mas, sobretudo, ó Senhor, permite encontrarmos-nos contigo. Por Cristo Jesus. Amém. A benção do trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja contigo hoje e sempre. Amém. 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 Amém.